e aí galerinha hoje eu vim gravar sobre isso porque eu tava sem ideia de vídeo já tava sem vídeo eu tinha muito tempo então bora lá né sempre de tempo um player Hard Nemo Left não vou colocar nenhuma arma não por favor bora lá tem uma serra o cara tem uma arma na tela eu já pegui e eu pegui mesmo sem ideia Brown eu sou relâmpago Marquinhos não eu sou relâmpago Marquinhos Preconceito hein Preconceito não isso aí é relâmpago Marquinhosismo tá picareto do Minecraft ninguém vem se é isso vai embora tataruga ó não joga essa banana aí em mim não viu ó tá jogando banana é ai 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 ó mandei ao vermelho te atacar aí agora ai para de para de jogar banana em mim cara morra morra não eu não vou ser pego para essa banana eu não aguento mais ser pego para essa banana eu não vou cair vai pega ele eu não vou chegar perto dele eu não vou nem a pau chegar perto dele morre ai meu Deus eu não posso mais chegar perto dele é isso ele vai morrer já não eu não vou eu não vou eu não vou ah velho é impossi- não sei agora ele não fez ah velho quer ser pronto bora morro ah 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 calma aí eu tava brincando ai solta ai morre ai 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 para de me prender morri não eu não vou morrer ai morri eu sou muito ruim eu tô perdendo para muita inteligência artificial eu e pincel fuga porque eu não vou te afim e eu vou pedir a mão e eu vou ver a mão e eu vou ficar ali ó e braço agora já tá na hora de você morrer né morre graças a Deus Pincel Ai Não, eu vou cair Morre, cara Morre, cara Morre Pincel Desveio Não Vale não, pô Tá congelado Agora você morre Não tem como você jogar nada Ai, tava brincando Calma aí Meu Deus Marteirinho Vai, agora você morre, cara Morre Boa Três a cinco Aí, três a cinco Teleporte, dash Ah, meu Deus Eu tô jogando pra longe Não Não Vai Não Sai daqui Morreu Morreu, cara Pode Aceita Aceita que tu vai morrer, cara Tu tem que aceitar que tu vai morrer Morreu Morreu Não, 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 não Tá, cinco a cinco, cinco a cinco Morre Sai Me tira E sai Pega isso Pega isso Brown Eu vou salvar ele Não era pra ter salvado ele Agora você morre Deus, morre, cara Morre Você não foi preso Agora você vai ser preso Agora você vai ser preso Morre Ó, vai ser preso agora, hein Eba Eba Foi preso Ai, para de jogar isso em mim, cara Isso não é Ai, solta Ai Ai, para de me atirar Aham Aham Co Solta Sai Morre Morre Não é possível Morrer por burris Estamos voando Agora eu vou É a hora de você morrer, hein Vai Vermelhinho Mano, tá pegando pra muito a mentir Opa Isso lá foi a que eu criei E agora você morre Vem aqui rapidinho, pô Vem aqui em cima Rapidinho Só pra eu fazer um negócio aqui Vem aqui, pô Ah, eu que vou morrer Opa, graças a Deus Vou fechar tempo Tu não morreu É mentira que tu não morreu Eu acho que eu que vou morrer, meu velho E ele tá se jogando Ele vai morrer Morrer Ninguém Não tem como ele ganhar desse barco Gigante Vai Vai Ah, subiu Seu protezinho, é Tá desviando, seu otário Não 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 Espada Eu toquei o pé Eu morri instantaneamente Ganhei Ganhei Agora Bananinha, hein Lembra o que você fez comigo Quando você tava de bananinha? Agora eu que vou Sai daqui Sai 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 Para de me ligar Ai Ai Vem Ai Para Para Tira 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 que eu vou cagar Boa Meu Deus Eu tô guardando de 8 a 3 Eu tô com uma equipe de início artificial Ah Peraí mano, pausa Eu vou Eu vou colocar no meu portubo Eu não aguento mais Peraí Que ícone é esse? Enfim Boa Espadada Vai embora Espadada Morreu 11 a 3 11 a 3 Sai Para de mim Ai Morreu Morreu Não te acalma Não te acalma Morreu 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 Vai, sai Ai Morreu Morreu Ah Não Sai Ai Velho Agressão Que isso Pode não Mano Me solta Vai Meu Deus Meu Deus Teleporte Aquele parede Toca de lá Caraca, velho, está por longe de cada Não? Sim Caraca, velho, cadê a caraca? Não eu? Odee Vai, pague muito Me solta cara Meu deus cara ele me... Ah eu vou fugir, tchau Não tem como fugir desse cara agora Não tem como ganhar desse cara com uma flashlight principalmente Ah eu ganhei, pegou Tá bora, ponte Vai, estão em cima dos caminhões Estão em cima dos caminhões Vai voltar Ai mano tá descendo esse caminhão Me solta Não Ganhou Caraca Caraca Mano, Kungau tá muito Tá vendo? Me te macete Eu chamo esse ataque Me te macete Vai me matar Vai me matar Sai Sai vai me matar Ai Bora 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 Bora, bora, bora Eu venci Eu venci Não tem como vencer sim Porque eu já tomo medo Meu deus Eu falei que eu não consigo vencer cara Eu venci Eu venci Não sei qual Vai, mãozinha verde Eu venci Eu venci Se fosse a outra Manoque Seria uma daora Desculpa Fogo 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 Ah não, não Era o canhão Era o canhão Eu vou colocar o canhão Canhão agora Então Canhão, 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 canhão Canhão, 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 canhão Vai, bora Amarelo Um Nossa Opa Vermelinho Tomou, hein Tomou Tomou Vai tomando Ai, que falam aí, mano Tava brincando, pô Cadê tu? Tomou uma, velho Verdinho 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 Gruda na pessoa Até morreu Ah, velho Deve ter o verdinho Opa Não conseguiu defender agora E explodiu Olha Olha o lobo que é Não, hein Amarelo 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 Ninguém me ganha com o canhão, cara Não importa qual alma você vai poder Não importa se for a melhor do mundo Até porque essa é a melhor do mundo Sai, sai Ai Não, não, não Não, não Não, não Dê Veio Veio Caraca, tomeu no pescoço, mano Toma a música Toma Vai lá, amarelo Vai ver o que foi O vermelho Para de vermelho, cara Olha a coisa chata Ah, desviou, é Eu já vou desviar Eu já vou desviar agora Caraca, eu dou que nem eu digo Caraca, ficou preso E tchau Mano, por que eu não vejo o vermelho logo? Eu acho que eu recebo ele amarelo Restore amarelo logo Ah, não Amarelo de novo Aí, vermelho Não é possível Agora eu tô morrendo Eu ganhei outra vez Tomou na barriga Tomou na barriga Tomou de novo na barriga Meu Deus, só tomou na barriga Mentira 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 Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Sai Ai Sai Sai, tá aqui Perdi Tomou 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 demais Não é possível Olha o pinquinho Gente, enfim Não tem proteção Meu Deus do céu Isso Agressão Mano Agressão Tá bravinho Mano Só pra ganhar oito vezes Só E você Nenhum Quer dizer Você ganhou Três agora Qual é o melhor O vermelho Do Do Não Não Preciso Gravaro Ou o vermelho Do canão Que seja Eu prefiro Do canão Quer dizer Não tem Eu não sei Diferente A carne Mais forte Mas eu acho Que é do canão Cara Ó Recebeu Do canão Desviou É Ai Não Tá horrível Ai Sai 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 Tataruga Do caramba Então O verdinho Tá O vídeo vai ficando Por aqui Eu só fiz Esse vídeo Porque eu tava Sem ideia Mesmo que a gente Já tava Muito tempo Sem fazer Tchau